Neste mundo moderno, o significado de Natal tem sido pouco esquecido. Para muitos, o Natal se torna uma grande festa. Mas, o que é realmente o Natal? Quando eu penso em Natal, não penso em coisas materiais ou festas, árvores de Natal ou presentes, imagina uma noite, uma noite muito especial, em que nosso Salvador nasceu. Em minha noite brilham as estrelas, nasceu Cristo, o Filho de Deus. Os pastos e ninhos nos campos se assustaram, ouviram vozes de anjos do céu. O Filho de Deus. 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 O Filho de Deus.